Vamos falar sobre um assunto importante que é a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou durante a avaliação da manhã e tarde de hoje a utilização da vacina Coronavac para crianças entre 6 e 17 anos. Aliás, a aplicação das doses da Coronavac já começaram também a partir de hoje. Até então, o único imunizante que vinha sendo utilizado para aplicação em crianças a partir de 5 anos, a Pfizer, a dose da Pfizer. Então, de 5 a 6 anos, continua-se utilizando a dose da Pfizer. Mas a Coronavac também já começou a ser utilizada para crianças e adolescentes, crianças a partir de 6 anos e adolescentes até 17 anos.